Muito boa noite, que Deus abençoe poderosamente, estamos aqui no segundo dia desta oração, desse clamor, dessa busca e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida Jesus está entrando na tua casa, no teu coração, no teu lar e quando Jesus entra é para transformar, é para restaurar, é para libertar, é para mudar tudo é para mudar tudo, Deus está entrando aí e fazendo um rebuliço Deus está entrando aí e trazendo toda sorte de bênção para a tua vida então não falte em nenhum desses cinco dias dessa campanha de oração é uma campanha totalmente voltada para Jesus são doze minutos de clamor de oração se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações porque esse é um canal de bênção que Deus abençoe todos os nossos ovelhinhos que já estão chegando Deus abençoe os produtores, produtoras, membros Deus abençoe você inscrito você que é um compartilhador, um intercessor desse ministério um dizimista dessa obra Deus abençoe vamos iniciar os nossos dois minutos de oração ore comigo assim vai exaltando esse Deus maravilhoso vai exaltando esse Deus grande e poderoso porque Ele é lindo aleluia Senhor te adoramos Pai te exaltamos hoje aqui Pai aleluia Senhor te adoramos Pai tenho uma palavra pra você não desanime oh Deus maravilhoso tudo que você pediu a Deus já está vindo já está vindo Deus Ele não esqueceu de você meu irmão esses dias Deus te viu chorar num canto escondido num canto escondido oh Pai toca Senhor você não conseguia falar Deus sorriu o seu gemido oh Paizinho toca Pai mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo sabe de tudo sabe de tudo sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo mudar o seu rumo Deus já está enviando socorro Ele está enviando o consolo para a tua alma para a sua alma enxugue as lágrimas no rosto enxugue as lágrimas no rosto e tenha calma e tenha calma Deus está entrando com a providência na tua vida Deus está entrando com milagre na tua vida escuta isso aqui eu sei que essa luta logo vai passar está doendo está doendo mas você não vai parar não, você não vai parar não deixe a esperança em você morrer você precisa crer você precisa crer aleluia que vai chegar vai chegar a solução para tudo que te aconteceu a solução para tudo que te aconteceu aleluia você vai ter de volta que você perdeu só não se desespere tenha fé em Deus oh Deus maravilhoso mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo sabe de tudo presta atenção no que o Espírito Santo quer falar com você hoje ele me mandou falar que vai mudar mudar seu rumo eita Deus ele está enfiando o consolo para tua alma oh Deus é lindo e tenha calma porque vai passar meu irmão essa tristeza essa angústia eu sei que essa luta logo vai passar eita Deus está doendo mas você não vai parar oh meu Deus vai tocando vai tocando em você morrer você precisa crer você precisa crer que vai chegar vai chegar a solução para tudo que já aconteceu esse Deus é lindo você vai ter de volta o que você perdeu só não se desespere tenha fé em Deus meu Deus em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus toca agora meu Deus na vida dessa pessoa que está aqui essa pessoa que veio hoje aqui pai porque precisa de um milagre Senhor e ela se posicionou ela tem pedido ela tem clamado Jesus Jesus entra no meu lar Jesus entra no meu lar hoje aleluia ranabás orelê Jesus toca na minha vida hoje toca na minha casa hoje clame por Jesus nesse momento diga Jesus venha na minha vida venha sobre a minha casa porque quando Jesus entra o mal vai embora quando Jesus entra toda a obra do diabo vai embora Jesus entra no teu lar hoje Jesus entra na tua casa hoje e traz a cura ele está sarando as feridas agora ele está sarando as feridas que estavam abertas essa dor essa angústia essa amargura que você sentia na tua alma Jesus está curando hoje a tua alma Jesus está curando hoje esse coração aflito esse coração angustiado Jesus está tirando de dentro de você a depressão a ansiedade as crises de ansiedade a tristeza a síndrome do pânico Deus está curando você agora chame por ele diga Jesus entra no meu lar Jesus entra na minha casa e toda obra do diabo toda obra do inferno toda obra maligna que de alguma maneira tocou na tua casa tocou na tua vida caiu por terra caiu por terra hoje saiu hoje da tua vida Jesus te abraça agora e ele fala pra você meu filho eu quero fazer morada aí dentro eu quero fazer morada aí dentro do teu coração talvez você estava longe dos caminhos do Senhor e Jesus está falando pra você volta é o tempo de você voltar pra casa do teu pai é o tempo de você voltar pra casa do teu pai é o tempo de você se achegar a Deus se achega o pai a Deus hoje e ele fará uma grande obra na sua vida ele fará uma grande obra na tua casa na tua família ele fará uma grande obra pega a sua água agora pega a sua água agora apresente a Deus essa água a palavra de Deus vai falar que ele é o rio ele é a fonte das águas ele é a água purificadora meu Deus consagra essa água pai porque quando essa pessoa beber dessa água toda a dor toda a doença toda a enfermidade toda a obra do diabo toda a obra maligna toda a obra de satanás vai cair por terra em nome de Jesus eu profetizo meu Deus sobre a vida dessa pessoa abenço eu profetizo sobre essa casa abenço eu profetizo sobre essa família abenço eu profetizo meu Deus que essa mulher esse homem são mais que vencedores porque assim o Senhor os fez os fez pai essa água está consagrada essa água está consagrada a Deus aleluia ah beba dessa água e seja curado beba dessa água e seja tocado beba dessa água e seja transformado porque Jesus entrou no teu lar hoje Jesus entrou na tua casa hoje Ele é a fonte Ele é a fonte e Ele fala que se você beber da água que Ele te der do seu interior fluirá rios de água viva alegria paz felicidade prosperidade você que crê diga Jesus entra no meu lar eu creio e eu tomo posse glória a Deus glória a Deus aleluia que presença maravilhosa do nosso Deus esse Deus que é poderoso esse Deus que é grande obrigado declare aí obrigado obrigado Jesus obrigado Senhor e assim nós encerramos o segundo dia desta oração poderosa e eu tenho certeza que Jesus está entrando aí no teu lar na tua casa creia na tua vitória creia na tua bênção amém se você tem sentido chamado de ser um dizimista desse ministério nos chame no whatsapp e vi o seu nome completo com a palavra dízimo seu nome vai ser colocado aqui no livro dos dizimistas tá é bênção em cima de bênção na tua vida eu tenho certeza que Deus vai fazer da tua vida um milagre amém então não falte amanhã no terceiro dia tá eu espero você vamos orar doze minutos por dia esses cinco dias e será dias serão dias de bênçãos na sua vida um grande abraço ovelhas queridas que Deus abençoe e uma boa noite